Entre os temas discutidos nesse primeiro dia de reunião estão AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS com a distribuição de medicamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Ao vivo a repórter Carolina Becker tem mais detalhes. Carolina, boa noite. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil pessoas fazem tratamento e recebem essa medicação do SUS. Quem vai falar pra gente como que foi essa reunião do BRICS é Fábio Mesquita, do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. O que foi discutido nessa reunião? Os principais tópicos que foram assunto? Boa noite, Carolina. Foi um aprofundamento das relações e de como os países do BRICS, né? O Brasil, a Rússia ainda, a China e a África do Sul enfrentam a epidemia de AIDS, que é um grande problema, que tem grande impacto nas populações desses países. Como que estão os países do bloco no combate à AIDS e qual a posição do Brasil? Quais os principais programas, as principais ações que foram apresentadas? Então, todos os países apresentaram a sua situação. Nós temos a África do Sul, que tem uma epidemia do tipo generalizada, mais de 10% da sua população tem o HIV. E os outros quatro países têm epidemias do tipo concentrada, que estão em alguns setores, alguns segmentos da população com maior importância, que a gente chama de populações chaves. E foi trocado um pouco de experiência sobre aquilo que esses países fazem para responder. Por exemplo, o trabalho que a Índia tem com profissionais do sexo, o trabalho que a China tem com pessoas que usam drogas, o trabalho que o Brasil desenvolve, sobretudo na questão da oferta universal ao tratamento, e hoje a nossa estratégia de prevenção combinada, promovendo camisinha, mas também promovendo teste, incluindo teste rápido de fluido oral e também, fundamentalmente, promovendo o tratamento que impacta a prevenção. Quanto mais a gente tiver a gente tratando, menos vírus vão estar circulando, menos carga viral vai estar circulando, e, portanto, é um fator adicional de prevenção extremamente importante. Compartilhamos essas experiências e vimos que é possível trabalhar em conjunto em algumas questões. E, assim, desses resultados, alguma experiência pode ser aplicada aqui no Brasil? Certamente, a gente tem bastante a aprender com outros países, como eles também têm bastante a aprender com a gente. A posição brasileira foi bastante elogiada. E nós demos sequência a uma reunião que os ministros da Saúde do BRICS tiveram em novembro de 2014, e tiramos a cooperação no campo da produção farmacêutica, no campo da troca de experiências positivas e também na estratégia global 90-90-90, que foi adotada pelos BRICS e pela ONU. O que é essa estratégia? 90% das pessoas testadas para HIV, 90% dessas pessoas em tratamento, 90% dessas pessoas com supressão de carga viral e, portanto, impedindo a transmissão do HIV. É um acordo comum que esses países assumindo, isso significa quase um terço da população do planeta lutando contra a AIDS e dando valor, dando importância à causa do combate à AIDS em todo o mundo. Obrigada, diretor Fábio Mesquita. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 700 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Estima-se que 80% dessas pessoas foram diagnosticadas, mas a epidemia está estabilizada com cerca de 39 mil casos ao ano. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo.